Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui porque hoje eu vou sortear dois QE e dois acessórios deles também. Bom, o QE é o novo pet que veio aí pro Adopt Me hoje, né? Atualizou. Chegou o QE, já naquele instante. Junto com o QE está esse acessóriozinho aí. E hoje eu vou fazer uma brincadeira valendo dois dele e também mostrando a atualização, né? Esse é o pet QE, ele é raro, galera. Vocês tiveram o neon dele? Eu não fiz porque eu tô vendo uma dica de guardar poção pro Halloween, né? Em breve eu vou até gravar um vídeo aí falando mais sobre isso, mais dicas sobre isso. Enfim, mais de vídeo de hoje é sobre esse QE, gente. Você já garantiu o seu QE? Bom, garantir aí o meu, muito lindinho. E eu vou explicar como é que vai funcionar a brincadeira valendo dois dele e também dois acessórioszinho dele. E também vou mostrar aí, né, gente, a nova casa, a nova casa não, os novos móveis muito legais que chegaram. Bom, já vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações pra você não perder nenhum de novo. Bom, galera, vai funcionar o seguinte. Acabei de publicar na comunidade um post onde fala da brincadeira desse QE, né? Como ganhar esses dois QE e dois acessórios dele. Ele vai vir com dois acessórios pra uma pessoa só. Na comunidade tá o post explicando quais canais você tem que se inscrever. E também lá embaixo vai tá falando pra você vir aqui nesse vídeo e comentar uma frasezinha lá que é Quero ganhar o pack de QE. Comente essa frase aqui nos comentários junto com o seu nick e aí você tá concorrendo a um QE. Bom, galera, é... ó, aí tá eu mostrando os móveis aí pra vocês. Vou colocar aí em velocidade máxima porque demorou um pouquinho. Gente, eu amei esses móveis, foram muito bons. Ah, e os móveis, eu dou nota mil pra cada móvel. Eu achei esse móvel muito legal, gente. Vocês perceberam que chegou cava de escola, cava de hospital. E agora chegou, né, cava da loja de brinquedos. Será que em breve teremos cava de berçário, cava de folveteria, né? Os prédios do Adopt Me, será que todos eles vão virar uma cava, né? Porque a gente teve aí uma cava, entre aspas, de loja de brinquedos, de escola, de hospital. Então essa teoria aí é muito legal. Aí eu aumentei elas grátis pra me tirar um pitivinho, um posteio, um print na comunidade. Eu amei esses móveis, né? Eu amei sua televisão. Eu gosto, gente, de televisão pequena. Vou ser sincero aqui com vocês, eu gosto bastante, né? Enfim, galera, o resultado da picadela do QE vai ser amanhã de noite, galera. De noite. Bom, se você chegou até aqui, até aqui no vídeo, comente o emoji de um QE. Bom, galera, eu quero usar essa parte do vídeo aqui também pra dizer pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais, né? Meu Instagram, Twitter, meu perfil do Roblox também, meu grupo. Pra quem tem, né, redes sociais aí, podem me seguir. Tá tudo aí na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo eu também deixo, galera, os canais que eu recomendo, os canais do bem que eu recomendo. Enfim, galera. Bom, gente, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe muito like. Boa sorte na brincadeira. E tchau, até o próximo vídeo. E tchau, até o próximo vídeo.